Entendeu? Porque isso aqui é uma... Esse livro é uma coisa extraordinária que vocês ainda não percebeu. Enquanto ela fica se preocupando com a tabela de preço de trabalhos fajutos e falsos, o caminho está sendo vendido na internet, saiu na internet, dois livros. A pessoa está editando dois em dois, como se fosse assim. Dois livros. Um e dois. Uma encadernação só, com a capa da cor azul, o nome dourado, Universo e Desencanto, volume um e dois. O nome do cara que bota como autor do livro, ele bota... É Manoel, não sei das quantas, mas bota mais. Manoel, não sei das quantas. A cem reais. Cem reais. Publiquei isso na internet. Não tem um mês. Livro a cem reais, dois em dois. Ela se preocupa? Que livro é aquele? O que está escrito ali dentro? Quais mensagens que tem ali? Ela quer dinheiro. E então, o que acontece? No momento que ela não... Ela não interfere com as atrocidades que o buru está fazendo com a obra. Não interfere com as atrocidades que determinadas pessoas estão fazendo com a obra. Isso me dá o direito de achar que ela está levando dinheiro. Ela leva o dinheiro, então facilita. Porque se esse óculos é meu... Ah, quanto é que custa esse óculos? Custa cem reais. Se alguém quiser comprar, eu digo a dois mil. Compra quem quiser. É meu vendo por quanto eu quero. Posso vender por um real ou posso pedir dois mil reais. Então, ela está facilitando pagar dinheiro. E a obra, descendo, cada dia mais. Vocês olham a internet, que só vê inventado esse tal de salve, salve, salve. Qualquer coisa. Meu óculos. Olha, gente. Isso aqui é meu óculos, viu? Aí vai aparecer assim, salve, 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 salve. Nem sabem o que é esse salve. Inventado, que é o cumprimento razoável. Não me cumprimenta, senão que eu não me respondo. Eu já cansei de falar, esse salve é a identificação. Porque essa máquina aqui tem uma planta, tem o número, o chassi. Que nem um carro tem, o número do motor, o número do chassi. Então, quando o velho fazia assim para a gente, salve, a gente automaticamente recebia. O velho estava dizendo quem ele era, mostrando a identidade dele. A gente recebia ele, pum, já lia. Aí inventaram salve, salve, salve. O cara diz, como é que é? Bom dia. Bom dia. Eu vou usar a caneta azul hoje. Aí vem assim, tudo e mais. Salve, 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 salve. Pô, tem uns programas aí de televisão que o pessoal só fala as neiras, fala as palavras erradas. Entendeu? Pô, erro de concordância um atrás do outro. Tem gente que não sabe nem falar. Aí você vê lá, salve, 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 salve. Pô, que gente é essa que não tem nem personalidade no que está lendo? Ah, então não está lendo. Mas aí você vai, não, eu me conheço. Ai, meu Deus do céu. Aconselho a vocês, assistam a esse programa para vocês verem a missão do Hitler. Tudo que existe dentro do universo é válido, tem seu valor e tem sua necessidade. Bem, bem e mal só existe dentro do universo. Então o bem tem o valor, o mal tem o valor. Se não existisse o bem e o mal, ou todo mundo era bem, ou todo mundo era mal. Então tem que ter os dois, que é para você ser avaliado. Você vai ser avaliado. Se tu é bom, se tu é mal. E vai receber a sua sanção, o seu prêmio. Quando eu falo para vocês, assistam o filme, leiam o livro e tal, faz bem, ajuda. Então vocês vão ver qual era o papel do Hitler, a missão que ele cumpriu. Todo missionário, ninguém acha o corpo. Ninguém acha o corpo do Hitler até hoje. Estou defendendo ele não, para mim ele era a personificação do mal. Ele veio fazer um trabalho para o mal, mas cumpriu a missão dele, ninguém acha ele. Tem vários documentários aí. O Hitler morreu na Argentina. Assim como Jesus, que fez a missão do bem, morreu em Portugal. Morreu na cruz com 33 anos, não, morreu com mais de 70 em Portugal. Os missionários, não se acabam assim. Hitler é do mal, mas é. Alguém de vocês pode ir com o mal, eu não. Eu me defendo com o bem. Porque lá no mundo racional não existe bom nem mal. Lá existe justiça. Bom e mal é aqui, para você ser avaliado. Então, a justiça vem e te avalia. Você vai para cá ou vai para lá. Veja o filme, com visto para o céu. Veja esse carisma obscuro do Hitler. Vocês vão ver. E fora isso, meus amigos, Eu, no último vídeo, publiquei Um documentário sobre o coração. Falaram tantas leiras, Tantas leiras, Que essas coisas que me entristecem. Gente me tira a falar que sabe e não sabe nada. Olha aqui. O coração, Ele é tão importante quanto o cérebro. Você desenvolve, Eu vou falar muito a passão, Você desenvolve o coração, Equilibra o coração com o cérebro. Então, você tem a mente no nível do seu sentimento. Ora, se você nivelou o seu cérebro com o seu sentimento, E a sua evolução chegou aqui, Ela vai ter que passar para cima, Para continuar na sua evolução. O que é justamente, Aqui para baixo, É como se fosse um espelho de duas faces. Daqui para baixo, É o mundo das formas, O mundo das matérias, O mundo das coisas. E daqui para cima, É o mundo das ideias, O mundo da razão. O raciocínio. É isso aqui. E você, Para desenvolver o raciocínio, Você tem que, Daqui de baixo, Desenvolver três forças fundamentais, Para você ser o racional. Um ser racional. Você tem que desenvolver o poder, A sabedoria e o amor. Porque se você tiver poder, E não tiver sabedoria e nem amor, Você é um tirano. Você não vai ser um tirano, Só se o mal vencer a cultura nacional. Quando chegar aqui em cima, O poder será um poder, Sem amor e sem sabedoria. Aí vai sair guerreando, Destruindo o universo. Se você tiver sabedoria, Sem poder e amor, Você é um sofredor. Você vira um bobo. Você sabe, Mas ninguém te dá valor. Porque você não tem poder, E nem tem amor, Para fazer as pessoas sentirem. E se você tiver amor, Sem sabedoria e poder, Você sofre. Então não tem sentido você, Com raciocínio e desenvolvimento, Sofrer. Então essa triangulação, Por isso que, A representação de Deus, É um triângulo, Com o olho no meio. Só aquelas três forças, Poder, sabedoria e amor. E você, Para desenvolver amor, Você não desenvolve, Sem tiver a caixa do amor, Que é o coração. Então não venham me dizer, Que o coração não vale nada, Que é da matéria, Que acaba com a matéria. Cabe a tua cabeça, De vocês que não tem nada. Então preste atenção, No poder do coração, Que está ali, Naquele vídeo, Que eu coloquei, Aquele documentário, Sobre o coração. O coração tem a mesma importância, Em momentos, Em determinados momentos, Mais importância ainda, Do que o próprio sério. Eu vejo vocês falarem, Pireal, E nem sabem, O que é a Pireal. Então vamos estudar, Essa obra, Vamos defender, Essa obra, Pelo menos defender. Tá bom? Porque, Olha só, Eu estava falando, Sobre aquela questão, Do livro, Projeto idiota, Projeto idiota, De estocar livro do exterior, Vou contar, Uma coisinha para vocês, Antes que os, Os gurus, Aparecem, Livro da cultura nacional, Livro de Deus, E ninguém vai prender, Não vai, Não é, Pode ser exportado, Então leva, Bota no navio, Que o navio leva, Até de graça. E Belford Roche, Tinha um rapaz, Homem, Já casado, Amigo nosso, Gente boa, Foi o, O responsável, Pelo velho, Travar, Um avião na África, Que ele ia pegar, Esse avião aqui, Para ir para a França, Para a Alemanha, Ia cair no meio do caminho, E ele morreria, O velho todo, Travou lá na África, Até botaram um avião, Substituto, Para ele não morrer. Então ele fazia, Uma viagem, Para a Alemanha, Para os Estados Unidos, Para comprar mercadoria, Para as importadoras, Aqui no Brasil, Do Rio de Janeiro, Então não existia a Cassex, Na época, A Cassex, Esse pessoal, Devia até consultar, Para saber que livro, Não se manda assim, Então ele ia, Então o velho, Virou para ele, Diz assim, Falando, Eu vou te ajudar, Você pode trazer, Quatro malas de muamba, Que eu cego, Alfândega, Ninguém prende sua mala, Quatro, Quatro malas só, E ele, Mas ele era legal, Toda viagem ia lá, O velho, Se você quer alguma coisa, O velho pedia uma bebida mesmo, Pedia uma coisa, Um gravador, Trazia e tal, Dava de presente ao velho, Mas o velho dizia para ele, Só quatro malas, Nem uma maletinha a mais, Só quatro malas, Aí, Estava indo bem, Comprou um belo apartamento, Copacabó, Ele era o comprador, Das importadoras do Rio de Janeiro, Então ele dava, Ótima comissão, Tudo coisa legal, As coisas viram, Com nota fiscal, Ele ganhava de comissão, Aí, Uma mulher lá, Lá em Belfor Rocha, Encheu a cabeça dele, Tô com dinheiro aí, Não sei o que e tal, Aí, Caiu na, Olha, Uma agulética, Ele aí, Trouxe oito malas, Levou a mulher, A mulher veio com quatro, Ele com quatro, Quando chegou aqui no aeroporto, As oito malas foram presas, Desandou a vida dele, Entendeu? Então é aquele negócio, Não faça isso, Quer fazer, Depois não pode reclamar, Então não entre nessa, De estocar livro, Para mandar lá para fora, Primeiro, Porque não vai, Ter, Futuro nenhum, Tá? Segundo, Porque está errado, É uma forma errada de fazer, Totalmente errada, E terceiro, Estar escada, Ficar sem nada, Então eu aconselho, Ok, Não deu dinheiro, Não dê, Não é por desconfiança, Que roubar, Nada disso, É porque é uma coisa errada, Que não, Não vai dar proveito nenhum, E estar escada, Perder tudo, E não vai conseguir, Entendeu? Então meus filhos, Vocês tem que, Entender o seguinte, Vocês tem que, Procurar, Ler bem essa obra, E pare com esse negócio, De ficar querendo inventar, Coisas do seu manual, Pô, Criaram uma, Um grupo na internet, Relatos do seu manual, Tem gente inventando histórias, Seu manéu não fazia relato de nada, Seu manéu quando não estava batendo papo com a gente, Contando piadas, Jogando conversa fora e tal, Falou se eu podia, Ele estava fazendo propaganda do livro, Ele não dizia para você o texto do livro, Ele te dava interpretações, E fazia divulgação do livro, Eu, Olha, Eu vou dizer para você, Eu me sentia um privilégio, Não é que eu seja melhor do que ninguém não, Mas ele, Acho que ele me dava um certo, Porque eu observava tudo, Então hoje um cara, Bota um texto aí na internet, Eu leio, Eu falo, Isso não foi seu manéu? Nunca, Porque eu sei como era, A linguagem do seu manéu, A escrita do seu manéu, Eu sei como era, Então eu digo para qualquer outro, Seu manéu vinha andando nas minhas costas, Eu sabia se era ele, E eu corria, Porque eu sabia que ele estava na minha direção, E ia me pegar na orelha, Ele pegava, Aí ia torcendo, Eu virava cambalheta, E eu falei, Meu velho, O que é que houve? Você vai fazer, É garoto, É pelo que você vai fazer, Já está pagando, Então eu corria, Eu escutava um barulho longe do isqueiro, Eu vejo um zíper, Então eu conheci o velho, Então eu sabia, Eu dizia, Seu manéu, Pode ser o que for, Mas ele não é carioca, Essa coisa de nascer, O barulho de tapajipo, Isso é outra invenção, Seu manéu é do norte e nordeste, E conversando com os amigos dele, Inclusive com o seu Chico, E confirmou, Confirmou por quê? Toda vez que eu viajava, O velho me pedia um determinado tipo de comida, Eu olhava assim, Eu falava, O velho para gostar disso aqui, Tem que ser dessa área, O carioca não está ligando para isso não, O carioca é feijão, arroz e bife, Ou às vezes é uma batata frita, O velho me pedia, O jeito dele falar, Os cacuete dele, O modo da linguagem, Vocês não tiveram muita oportunidade, Até perto dele, Aquele jeito nordestino, Virgem Nossa Senhora, Ai meu Deus do céu, Nossa Senhora, Ele era assim, Eu almoçava, Eu jantei muito com ele, Eu via a comida que ele gostava, Que ele comia, E um dia, O seu Chico confirmou para mim, O seu maléu era mais grande, Agora ele nasceu o barão de Itapajipe, Ele nasceu na Bahia, Não sei qual é a cidade, Porque os missionários também não nascem assim, Eles desaparecem, Desaparecem, O seu Chico conheceu o seu Manuel, Em Léus, E fizeram amizade, Conheceram uma roda de capoeira, Eu estou falando, Porque eu já botei no livro, Isso vai sair no livro, E já vou adiantar para vocês, Eu estou com tanta bronca de vocês, Que eu vou fazer poucos livros, Não vou vender nenhum, Vou distribuir, Para quem eu achar que merece, Um livro, Não vou, Porque vocês não estão merecendo, Não merecem, Não merecem, É muita vaidade, Muita prepotência, Muita ignorância, E muita maldade, Que vocês estão fazendo, Com o seu próximo, Prejudicando a evolução do livro, Vocês estão fazendo isso, Eles se conheceram, Uma roda de capoeira, Tá, E, Começaram a fazer amizade, E um dia, O seu Manuel, Vem embora, Olha, Estou indo embora para o Rio, Aí o seu Chico, Falei, Eu vou contigo, Levaram 28 horas, E eram de trem, Pegaram o trem em Léus, E saltavam, No meio da viagem, Para comer, Não tinham dinheiro, Não tinha comida, E saltavam, No meio da viagem, Iam na fazenda, Faziam um biscate, Garrava um dinheirinho, Para comprar comida, Até que chegaram no Rio, Levaram 28, Amigos, Assim, Separáveis, E ela, Quis matar ele, Fazer trabalho, Para matar aquele homem, E eu sempre achei, Que ele não era carioca, Eu achava, Nunca achei que ele era baiano, Nunca afirmei, Mas achava que o velho era nordeste para o norte, Mais do nordeste do que do norte, Mas era dali, E ele era baiano, E eu peguei ele uma vez, Porque, Olha só, Em 1917, Teve a pandemia, A pandemia da febre, Da gripe espanhola, Foi pior do que essa, Do coronavírus, A gripe espanhola, Matou 200 milhões de pessoas, No mundo, Aqui no Brasil, Mais de 20 milhões, Nessa gripe espanhola, O velho, Conversando com a gente, Eu sempre prestei atenção dele, Ele era o meu ídolo, Era o meu mestre, Eu ia ficar olhando quem? Vocês? Não, Eu estava olhando ele, Ouvindo ele, E não me arrependo não, Me dou por muito feliz, Ele, Em 1917, Ele contando para a gente, Eu peguei a espanhola, Eu fiquei dois meses de cama, Não morri, Porque eles aí em cima, Me salvaram, Quem pegava a espanhola, Morria, Porque não tinha remédio, Era pior do que o coronavírus, Fiquei dois meses, Sem trabalhar, Aí eu falei, Eu trabalhava na central do Brasil, O senhor era guarda-freio da central de guerra, Aí eu me disse assim, Então me explica uma coisa, O senhor, O senhor em 1917, O senhor estava, Se o senhor nasceu, Em 1903, O senhor estaria com 14 anos, 14 anos, Não podia nem trabalhar, Se o senhor era, Em 1917, E ainda mais como guarda-freio, Aquele homem que vem lá, E chega do trem, Rodando aquela roda, Para o trem frear, O senhor é um garoto de 14 anos, Como é que pode isso? Ele deu um pulo na cadeira, Botou o dedo na minha cadeira, E disse assim, Para com a mania de ficar, Prestem atenção na vida dos outros, Vai cuidar da tua vida, Foi embora, Ali ele mostrou que não era de 1903, Esse retiro existe, Porque, Eu fiz um trabalho muito grande ali, Os caras compravam sem recibo, Então o retiro, Eu levantei, Era um loteamento com 600 lotes, Chamado loteamento da jaqueira, E o velho comprou, Com quase todos os 600 lotes, E o cara dava um recebido de papel para ele, Recebia do seu manel assim mesmo, Tanto pelo lote tal da quadra tal, Isso, Aí uma vez ele chegou para mim, E falou assim, Ele falou assim, Eu comprei isso tudo aqui, E não tenho nada, Eu falei, Como assim, Eu não tenho escritura de nada, Não sei o que, Aí me deu um saco, Desse tamanho assim, De papel, Quero te receber, Aí, Regularíssimo para mim, Eu falei, Claro, Tem um leitor aí, Eu não vou dizer o nome dele, Se ele quiser, Ele que faz, Que o velho mandou ele me ajudar, Então ele assistiu tudo, Então eu fui regularizar, Eu estou contando isso pelo seguinte, Porque no meio desse saco de papel, Tinha uma carteira de lavrador dele, Essa carteira de lavrador, Está lá o retrato, A assinatura dele, Sabe quando era o nascimento dele? Mil oitocentos e oitocentos e oitenta e nove, Mais uma agora, Isso eu já mostrei aqui, Nos filmes, Nos filmes, Que eu já, Até lá, No youtube, Eu fiz o divórcio do senhor Marial, No primeiro casamento dele, Com a dona Francisca, Foi o divórcio, Amigável, Tudo e direitinho, A dona Francisca assinou, Na sexta idade de casamento dele, Ele era de 1961, Por que que vocês ficam enchendo o saco, Com o senhor Marial de 1903, Que nasceu no Meia, Que caiu uma estrela, Parem com esses mitos, Que esses mitos refletem em cima da obra, E criam uma falsa propaganda, Uma contra propaganda da obra, Parem com isso, Se liguem no livro, Vocês, Perdendo esse tempo do pai, Salve e não sei o que, Vocês não descobrem o valor do livro, O autoconteúdo cultural que o livro tem, E não percebem o que esses charlatões, O que esses bandidos, O que esses criminosos, O que esses planadores estão fazendo com o livro, Dando curso, Mudando página, Tirando folha, Incluindo mentira, Pô, isso aqui que esse cara fez, Isso é uma mentira que não tem nome, Incluí um organograma aqui, Mal escrito, E eu copiei igualzinho, Tirei o, Eu copiei no próprio computador, E colei e imprimi, Para poder ler, Com erros clássicos de português aqui, As mulheres passaram a ter dificuldades, Passaram a ter, Quer dizer, Ele parece que está falando, Ele já está em 2024, Porque ele está falando que em 2022, Quer dizer, Daqui a dois anos, Quer dizer, Não é passarão, É passar, Já é ano passado, Então, É para vocês verem, O quanto esse cara, É, Canalha, Mentiroso, Aproveitador, E todos os vídeos que eu fizer daqui para frente, Eu vou colocar um que nem coloquei para vocês verem, Ele, Sendo contra o racional superior, Dizendo que, Não precisa amar, Porque o raciocínio já está pronto, Então, meus amigos, Vocês vão em um, Vão ter que me aturar, Entendeu? Porque eu não vou deixar, De defender esse livro, E fora isso, É uma obrigação, E um dever, A gente não permitir, Que façam, O que estão fazendo com essa obra, Entendeu? Então, Um abraço para vocês, Até a próxima, Estudem, E não permitem, Que façam o que estão fazendo, E não entre nesse projeto, De estocar livro, Estoca para cá, Aqui não tem livro, O pessoal está querendo livro aqui no Brasil, Estoca aqui, Use o dinheiro, Estoca aqui, Pronto, Para a Europa é furada, Está tudo errado, Não é por aí, Se querem botar o livro na Europa, Que eu acho uma besteira, Se no país nosso, De origem, Não está abastecido, Mas se quer levar para a Europa, Vai na cassete, Se vai, Procura um advogado, Se informe, Como é que eu, Mando o livro lá para fora, Porque é exportação, Mais de um, Mais de um, É exportação, Tanto que se você viajar, Eu, Várias vezes que viajei, Eu trago um perfume, Eu posso trazer dez perfume, Mais um de cada marca, E abro, Tiro, Passa, Tranquilamente, Mas se eu trouxer uma caixa, Com três, quatro, Da escada ser preso, Fica, Ou eu pago, A taxa, Ou perco, Porque perfume, Não é nada proibido, Se fosse proibido, Ainda ficava preso, Livro não é nada proibido, Mas vai perder o livro, Ou vai pagar, O absurdo, Porque, Três livros, Já pesa, Meu sapo, Imagine, Mil livros, Dois, Dois mil e seis livros, Vinte e um livros, Você só tem uma pessoa no exterior, Porque a obra tem vinte e um livros, A não ser que você vai dar, O primeiro não vai vender pra ele, O primeiro não vai vender o resto, Não tem sentido, Cada leitor tem que ter a obra completa, Entendeu? E vocês aí, De Monte Cuiabá, Estão sendo enganados, Por esse cara, Nem sabe falar, Entendeu? O charlatão sem vergonha, Que fica enganando vocês, Que vocês tem que ler os mil livros, Dezessete vezes, Vocês vão gastar cinco anos, Isso é cinco anos dando dinheiro pra ele, É isso que ele quer, E vocês não percebem isso, Tá? E os vaidosos, Porra, Para de querer inventar, Que sabe, Ninguém sabe nada, Divulguem o livro, Não divulguem o conteúdo do livro, Porque ninguém sabe nada, Temos que ler mais, Estudar, Ler e reler pra aprender, E depois falar, Entenderam? Então, Um abração pra vocês, E até a próxima, Espero na próxima, Falar alguma coisa boa, Porque eu só tô vindo aqui, Pra falar coisa triste e chata, Dos próprios leitores, Que jogam no meu estive, Vestem a minha camisa, Mas eu não posso ser doente de gado, Tchau!